Olha, falando em ônibus, 250 voltaram a circular hoje aqui em João Pessoa. O número corresponde a 60% da frota. A retomada gradual dos coletivos divide opiniões, mas animou os comerciantes do comércio aqui da torre. Vamos ver. Joga aqui na minha tela. E com o retorno de 60% da frota de ônibus voltando à atividade, a expectativa tanto dos comerciantes quanto da população em geral é de que esta segunda-feira seja mais movimentada. Com a expectativa agora do comércio dos ônibus poder circular, alguns comércios poder funcionar, a gente está na expectativa que volte a economia girar, porque está difícil. Mas eu espero, graças a Deus, que melhore mais a situação. Por aqui as opiniões ainda se dividem. Para essa consumidora aqui do mercado da torre, a volta das atividades é arriscada. Se todo mundo tivesse consciência e se protegesse, seria até melhor. Mas a gente anda na rua, vê as pessoas, uns com máscara e outros sem máscara. E dentro do ônibus, principalmente, que a aglomeração de gente é maior, a minha preocupação é em relação a isso. Já para esse comerciante que já estava no mercado comprando os itens para abastecer o restaurante, já passou até da hora de retomar a economia. Eu fico satisfeito, feliz com essa novidade, porque vamos começar as coisas a desenvolver de novo, a voltar a trabalhar e os juros funcionando. Isso quer dizer que o comércio, gradativamente, vai voltando ao normal. Essa comerciante faz o convite para os clientes. Desde já, eu agradeço a todos os clientes nossos e espero que vocês venham e venham com segurança, porque este vírus vai passar e nós vamos sobreviver em nome de Jesus. Tá bom, meu amor? É isso aí, daqui a pouco a gente vai girar com os nossos repórteres ao vivo, trazendo mais informações sobre esse assunto. Vamos colocar um repórter dentro do ônibus para saber como é que está a circulação, como é que está a higienização e a segurança das pessoas. Bem, como essa comerciante falou, tomara sim que apareça um cliente. A gente sabe que a pandemia, ela deixa não só quem vende, mas quem compra numa situação de vulnerabilidade. Mas nós temos que nos acostumar com o novo normal. É usar o álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão, fazer o uso de máscara. Você tem que se prevenir e prevenir as pessoas. Não custa nada. É o chamado novo normal. Nós temos que nos acostumar.